Não tem vinheta, tá bom, daqui a pouco a gente põe a vinheta, põe a vinheta no final, beleza? Põe a vinheta no final porque agora eu vou falar dos moradores da Zona Norte que estão incomodados com uma situação que eu achei estranha. Olha só, esse trator aí, que vai passar agora aqui no teu vídeo, ele tá jogando veneno num terreno baldio ali nas proximidades do Conjunto Maria Celina. A imagem tá assim porque o morador ampliou, ele ampliou a imagem do celular, ele deu um zoom. Olha só, um trator passando veneno no Matagal que tem num terreno ali nas proximidades do Barcelona, do Maria Celina, aqueles bairros ali da Zona Norte, né? A comunidade tá pedindo que a Secretaria do Meio Ambiente dê uma olhada. Secretaria do Meio Ambiente, vamos fiscalizar isso aqui? Por que que os moradores estão dizendo? Primeiro que eles falam que isso aí é recorrente. Esse trator tá passando direto lá. Os moradores acham que o objetivo é matar o Matagal, é eliminar o mato e aí evitar a multa da CMTU, né? Será que é mais barato jogar veneno no mato do que contratar alguém pra fazer a roçagem? Às vezes é, né? Se o terreno é muito grande, compensa você jogar. Agora a pergunta é a seguinte, gente, tem autorização pra fazer isso? Não é liberado sair jogando veneno pra matar o Matagal, pra matar a erva daninha? Em qualquer lugar assim da cidade. Esse produto aplicado no mato, ele é nocivo à saúde humana? Ele faz mal quando as pessoas respiram? O operador do trator está protegido? Ele tá com máscara? Então, minha gente, essa aqui é a situação relatada pelos moradores. Vamos procurar a Secretaria do Meio Ambiente, porque aqui é o PH do seu bairro!